E aí, sejam todos bem-vindos, galera, a mais do canal, e hoje aqui é o Farm Simulator19, galera, e estamos listando o episódio 67 aqui da nossa série aqui do Farminópolis, e hoje temos aí com o Guilherme, e aí Guilherme, beleza? E aí, beleza? Como é que vai a vida aí na fazenda? Vai bem, né? Eu tô indo vender a última carga de soja da minha safra, já. Eu já tô colhendo e tô plantando logo atrás. Eita, aí é evolução constante. Eu até ia colocar meus tratores pra plantar, mas daí eu pensei bem, daí eu vou finalizar a colheita do milho hoje, aí amanhã, no episódio da manhã, eu já começo o plantio devorado. Ah, não, tem que passar calcário antes, das minhas lavouras. Tá precisando. E galera, se vocês escutarem uns track track, é meu estabilizador, porque tá muito quento no Rio Grande do Sul, e tá muuuito quento o estabilizador, e tá fazendo esse barulho chato, desgraçado. Mas não é... Mas não é... Se explodir, deixa que explodir também, né? Quando explodir, eu compro. Pode falar. Tem que rever o conceito dessa internet sua aí. Não, a internet minha, neste momento, está zero hora. É só começar a gravar, que grava tudo. Ah, mas daí a corpa não é minha daí, né? Pra mim é que, ó, rodando lisamente, é que, ó, também, ó, tem telefone, tem cinco telefones no Wi-Fi, tem televisão, mais o computador, aí, pesa, né? E é, ó, os guri, e daí envia a rádio ainda, né? No meio do mato. Tem... Quanto que é? Eu acho que é duas... Duas megas só na internet. É uma internet bem podre. Bem ruim. A porcaria, mas dá pra jogar, dá pra usar bem tranquilamente. É, eu consigo enviar meus vídeos todos os dias pro YouTube, tranquilamente. Ai, ai. Descarregar minha última carguinha de sorte. Então, a nossa meta foi batida lá, hein, Ria. Ah, lá do sítio São José. São José. Zé, Zé, Zé. Caralhinha, bateu a meta aí. Máximo amanhã, né? Tá gravando o vídeo pra lançar o mapa. Exatamente, galera. Lançar o sítio São José. O sítião? Ah, é, temos que gravar no sítião, né? Temos que voltar... Ah, talvez... Temos que gravar adiantadamente pra lá, pra gente... Gravemos pra... Liberar o mapa e domingo sai mais um episódio da nossa sériezinha que a gente tem lá, né? Sim. A gente pode rever isso. Deu 120 mil essa carguinha de milho, de soja, quer dizer. Deu bem, né? É, agora tô com um milhão e 134 mil euros. É, moe grana. Eu já vou gastar um pouco de dinheiro aqui pra comprar minha barra de milho. Eu tenho que colher o milho safrinha agora lá. Não é tanto milho, mas tem que colher, né? É, uma lavourinha. Médio, porte. É, eu só dei uma enroscada aqui na catraca. Só quebrou o coiso do caminhão, mas beleza. Esse caminhão cansou de puxar, amigo. Soja, essa safra. Puxou soja, soja. Beleza. Puxou, puxou soja até por dentro do isói. De tanto soja que rendeu. Eu acho que largou, né? Largou pra ti o jogo, hein, Grave? Tá largando tudo. Tá muito malo. Ah, tá mó difícil. Eu tô tacando alepau aqui nessas estradinhas ruins de rachar aqui, ó. A prefeitura não veio arrumar ainda. Tem umas lombadas aqui, ó. O caminhão vai lombando junto. Vamos que vamos. Eu tô chegando aqui na minha lavoura de miara. Coidei tudo de cima hoje ainda. Coloquei só com a CR, sabe? Não vou colocar aqui isso. Comprar só uma plataforma grande pra CR e... Pau na máquina. Deixar o caminhãozão aqui, ó. O Bob. Deixar o caminhão aqui e vamos lá pegar a nossa CR. Tu também tem uma CR, né, Glenn? Tem. Deixa eu ver. Já liguei a minha bicha velha aqui. Vou comprar uma barra de milho aqui pra ela agora. Vou comprar a maior da Mastra, a 19, Lynn. Nossa. Por 55 mil reais. Ih, mas nem é tão grande. Parecia tão grande. Nem é grande. Credo. Só o preço que é grande. Não, até que é barato. 55 mil, se tu for ver. E eu não consigo nem engatar a plataforma agora na máquina. Deixar o barbinho. Dá uma baixadinha no disco. Ó, que bagua. Disco de prantil direto. Eita, mas tá difícil. Tá difícil dirigir hoje. A máquina vai lombiando, parece. Como é que é lombiando? Não, vai rabiando na casa, né? Não lombiando. Ah, mano. Tá difícil a internet solagando, hein, velho? Terrível. Ah, dá nada. Eu tô bem tranquilo. Não queria falar nada, mas eu tô bem tranquilo aqui. Tô até colhendo milho já. Eu já comecei a colher aqui, já coloquei a CR velha pra torrar esse milho, velho. Vai que um rai. Pô, achei que era grande a plataforma. Ficou, é, mais ou menos pra CR, se tu for ver. Podia ser um pouco maior. Nossa, tranquilo. Dá nada, não. Galera, pra quem não sabe, essa CR tem pra console. A plataforma também, as duas estão na descrição pra vocês estarem baixando, beleza? Acessa a descrição aí e baixa a colheitadeira pra vocês. E a plataforma também, né? E baixa. E baixa, viu? Baixa tudo. Tem tudo na descrição que a gente utiliza na fazenda. Tudo, tudo, tudo também não, né, Galera? Na maioria tem. Tudo é meio difícil, né? É, complicado. Que aqui é os guris da roça agora. É, o nome da nossa série, na verdade, é os guris da roça, né? Yes. Caramba, já estamos chegando no episódio 70. Hoje já é o 67, eu acho, se eu não estou enganado. Então, eu não me engano, é. Saiu muitos episódios, já. A maioria dos episódios foi, assim, mais sozinho do que o Guilherme gravando junto comigo, né? É, né? É, mais ou menos, assim, bem mais ou menos, mais ou menos. Bom, acho que eu vou ter que comprar uma plataforma pra máquina, pra case também. Não, na verdade eu não vou colocar case, senão vai gastar muita grana. Eu, na próxima safra, vou plantar tudo soja de novo, provavelmente. Não, vou plantar uma de milho que eu faço assim, planto tudo soja numas e milho na outra. Eu estou carcando soja em tudo. É, por causa que eu quero plantar tudo soja, aí quero pagar tudo banco. Aí, depois que eu pagar tudo banco, vou começar a plantar canola, plantar cevada, trigo, essas outras culturas. Porque agora, no caso, eu até poderia pagar tudo banco, mas eu vou ficar sem grana, né? Aí, é melhor não. Aí não planta, né? Aí não planta. Ah, e falar em planta, eu vendi minhas plantadeiras da Meridia lá, adotando dentro lá, as amarelas. Eu, eu vi o vídeo. Estavam me lagando com a porgarinha. Estava feio o negócio. E eu não sei se o trator da case não está me lagando também. Eu olho pra ele e dá uma queda de 5 FPS, aquela porgarinha. Mas eu não sei, tem mod que me larga. Tem uns que vai com raio. Parece que nem, é mesmo que nem ter o mod no jogo. É que está bem feito, né? Né? Essa é a diferença. Vou colocar, descarregar a minha máquina aqui, ó. Tipo, dá pra passar uma máquina entre a distância da máquina e o cano agora. E o caminhão, no caso. De tão longe que ficou. A plataforma de milho. Ficou pequena pra máquina minha, na verdade. Está puercaria. Caramba, essa CR aqui é muito linda. Que máquina, hein? Que print, cara. Mas que print. Que print. O cara é muito tirador de print. Estou acabando o print aqui. E eu nem comecei, na verdade. Eu tenho que comprar uma carcariadeira. Ou abaixar uma outra carcariadeira, provavelmente. Pra gente colocar, por causa que... Ah, não. Já tem uma aqui. Não, mas essa disparamos a 24 metros. Muito pequena. Tem uma que disparamos pelo menos uns 30. Para render o serviço. Essa não rende. Essa não tem graça. Vamos ativar o GPS aqui, né? Porque... Beleza. Agora, eis a questão. Para onde o GPS vai me levar? Já nem eu sei. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Deixa eu ver aqui, ó. Vai um pouco tudo meio torto. Depois me parei. Primeiro, a lavoura já está plantada, praticamente. Deixa eu ver. Eu... Falta... É, eu vou ter que passar calcário só nas outras. Só em 3... Em 4 lavouras, bem dizer. Na grandona e nesta aqui que eu tenho milho. Não vou precisar passar. Ainda bem. Aí é bom. Tu vai ter que passar... Vai passar também nas tuas lavouras, né? Tá precisando, né? Não sei. É, tá precisando. A unha máquina está colhendo. Tá precisando passar calcário. Não vou passar não. Vou passar a grade. Ô, louco. Vou passar a plantadeira, aqui. Ô, louco. Eu vou passar para a produção... Ser produção total. Vou plantar rabaneta, eu acho. O japonês? É... Capaz, nem a pau. Vou plantar rabaneta. Sai fora. Eita, qual... Eita. É para você plantar aquela, você vai ter que deixar a terra descansar, né? É, eu vou ter que... Prantar aí, tem que esperar crescer. Depois passar a grade, a niveladora, no caso. Para depois poder plantar a sorte. Niveladora não, você pode plantar por cima. É, também. Não gasta muito tempo passando no geladora. Ah, pega uma grande do jogo ou vai com o Rai? E aí, a primeira terra já está plantada. Plantada. É, até por enquanto eu não vi nenhum bug nessa máquina. Mas os caras lançaram ela ontem. Daqui a pouco aparece uns 10. Não, é difícil. Tenha fé. Tá, eis a questão. A plataforma está bugada, né? O GPS está bugado, se desgraçado. O GPS é de... A maior plataforma é de... Não sei quantos metros... E tá... Tá, a plataforma é 8 metros, no caso. Deixa eu diminuir aqui, ó. 8 metros e 60. Já comecei o plantio. Aqui, ó. Comecei o plantio direto, ó. Tá, o Rian, ele pode... Olha que a plataforma... Ah, vai aqui, qual é que a plataforma? Ele pode ser uma máquina, de certo? Ah, tem que a vaca está comendo. Não, a vaca não. Ah, falar em vaca, eu vou comprar uma lavoura bem lá nos fundão desse mapa e vou colocar o corrapo as vacas mesmo. Falar em vaca. Vai ficar da hora, ó. Aí eu vou ter espécie de... Meio que duas fazendas. Uma só para os animais, outra... Só para trabalhar com grãos. Você vai trabalhar com grãos, então. É. Com a soja. Nem vai precisar da bazuca aqui, eu acho. Nessa lavoura aqui. É, eu acho que a gente vai vestir o primeiro caminhão aqui. Ah, eu acho que vai dar um caminhão, um e meio, por aí de milho aqui. Não, é capaz de dar mais por causa que o grandeiro da máquina vai 14, 2 vai dar 28, 3 vai encher o caminhão. É. Três graneiras e um pouquinho encher o caminhão. Exatamente. Já encheu. Já encheu o caminhão aqui, né? Vamos dar uma vendida nessa... Agora que tá valendo a soja. Menina... Não só existe o caminhão. Para de falar com essa voz. Marquei. Tô lá vendo dele. Descarregar a minha maquininha de volta. Você já mostrou para o piazado como é que é plantar com o marcador? Meu, agora eu tô colhendo. Depois você passa aqui na minha fazenda aqui, que eu tô plantando com o marcador. Eu tô plantando com a prateia. Lógico que eu tô plantando com a prateia, mas não tô usando o GPS, meu cavalo. Eu sei. Agora temos colhendo, temos colhendo aqui o milho. Temos sossegado. Nós aqui já é mais tecnologia avançada, né? Já planta com o GPS. É, aqui o GPS. Saudador de cabeça. E a gente vai só com o GPS também. Uhum. Passar nos diômetros. Acho que aqui é tecnologia avançada. Aqui é New Roland. Corria, pera aí um pouquinho. Vai na fé. Fazer a borda aqui, ó. Do GPS pesada. Senão o GPS vai me desregular tudo aqui, ó. Vamos dar uma passadinha aqui. De lado aqui, ó. Aí já contorna aqui, ó. Só pra não ter problema na hora de virar a vorta, não cair no peral ou de volta, né? Se cair no peral com essa aqui, tem uma lascata. Que aqui mais pro fundo é mais alto, galera. Ó o barranquinho aqui, ó. Tá louco. Então o caminhão quase não aguenta carregar o carro aí. Aí é pesado, então. Tá pesado a sorte. Comprar uma ou outra caminhão. É, o Guilherme caiu da cadeira, ó. Guilherme, você matou um pouquinho pesado, mas ele já tá bem. Já tá vivo, né, vorta? Cachorro. Cachorro que tá roubando a cadeira? É. Essa foi boa. Ai, ai. Pedi casa, só falta se matar. Pedi resto. Pedi resto, tem tudo, um porco. Macaco, gato, caçador de rato, tem tudo. Ah, aí sim. Aí vai ficar legal, então. Ô, Fih, você não viu esse cachorro pra pular num ui pra catar um gato? Pensa num meio assim, bem mais ou menos, galera. Tá rendendo mais ou menos nada, quase, mas beleza. Achei que ia render um porquinho mais. Só 10%. É. Era pra colher 150 saca por hectare, tô colhendo mais ou menos o quê? Um 100? 100 mil? É, por aí um pouquinho mais. Ó, cuidado pra não enroscar o cano. Cano não enroscado com sucesso. Uau. Nossa, agora não vai subir. Vai patinar tudo que tem. Vai patinar, patinar, patinar e não vai. Aonde tu tá indo vender? Ah, lá no Bonanza. É, 50 real mais só. Mas é 50 ou não, né? Ah, eu vendi tudo aqui no outro aqui, mais pertinho. Daí era só 50. Aí era duas carguinhas só que faltavam pra vender ali. Daí eu disse, vai aqui mesmo. Daí, deixa eu ver no que tá mais caro. O milho, o milho tá mais caro... Aí também. Aí no Bonanza. Bárbaridade. Aí lascaram comigo. Zé de propósito isso aí. Vai, bobão. Ah não, mas o milho vai dar mais caro. Daí eu vou. Vou levar uma lá e o resto eu vou vender tudo aqui no outro. Então nem aí. Aí dá dinheiro do mesmo jeito. Será que eu tenho que pegar minha bazuca? Eu acho que eu tenho que pegar minha bazuca. Ah, eu vou comprar outra bazuca também. Eu vou comprar uma... Já é um 33 mil litro agora. Oh, mas... Mas... Ele tá muito comprador, gente. Oh, grava com essa voz aí, ó, me... Nada contra, mas... Não, não, não. Nananana. Deu 133 mil, cara. Só? Só. Caraca! Vai quantos mil, não? Tô com a mesma? 38. Ah, tá. Então, o meu vai 500 a menos só. O meu vai 37,500. Por isso que eu vi que deu... Pouca coisa de diferença do meu... Da minha venda, no caso, com o meu caminhão do que conheci. Ah, esse aqui é um pouquinho maior, só. É, 500 quilo. Litro, na verdade. Você sabe que o valor em litro é o valor em quilo, né? Sim. Ah, bom. Ah, dá na mesma fase. Ainda bem que cê sabe. Oh, vou plantar uns pés de capivara. Sim. Capivara? Bom, faltou eles criar uns capivara pra ficar andando no meio do mapa, né? É, também. Uns porco e javali. Pra lá matar? Não, matar não. E o aviãozinho lá, cê viu? Ah, na Argentina. Só que esse negócio de fazer um... Em cima de veículo é ruim. É, é verdade. Eu não acho legal, não. Legal pra terra plana, né? Mas pra mapa, que nem... Ou pra você passar veneno de avião no sítio de San José, você tá ferrado. Ó, eu acho que vamos colocar o sistema de avião, passar veneno de avião nesse lavourão aqui, ó. Mas vai com raio. Ah, não. Aqui vai, né? Vai. Galera, mas então vamos finalizando por aqui o episódio. O que que tu ia falar, galera? Não, o mapa era reto. Ah, bom. Então, galera, vamos finalizando por aqui o episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você gostou, deixe seu like. Já se inscreve no canal também. E era isso. Então, forte abraço pra todos, galera. Valeu. Falou. Falou, galera. Falou.